Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um diálogo pra você praticar em francês. O diálogo se chama On Pan, você viu aí que o computador quebrou, então nossos personagens vão estar numa loja que conserta o computador. E você sabe como funciona, você vai escutar e ler o diálogo em francês primeiro, depois eu volto pra explicar tudo certinho. E lembra antes de tudo isso de você pegar o seu guia de conversação em francês, é grátis, tá 0800, é só você ir lá, acessar o link e pegar o seu. Vamos começar? Un ordinateur em pan. Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai déjà un problema avec mon ordinateur, alors que je l'ai acheté il y a deux mois seulement. J'étais en train de travailler dessus, quand l'écran est devenu tout noir subitement, tout s'est arrêté. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, et j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien, c'est toujours tout noir. Je vais jeter un coup d'œil. Vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données? Oui, heureusement, j'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort. Ah, effectivement, madame, le disque dur est fichu. C'est incroyable. Pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. La bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses. Então, retomamos aqui. Un ordinateur en panne. Quebrou. Un computador quebrado. Bonjour, monsieur. Oi, senhor, né? Bon dia. Voilà. J'ai déjà un problème. Então, eu já estou, eu já tenho um problema avec mon ordinateur, com o meu computador. Alors que je l'ai acheté, alors que, não significa então que. Eu poderia traduzir como sendo que, je l'ai acheté, eu o comprei, il y a deux mois seulement. Só faz dois meses. J'étais en train de travailler dessus. J'étais, eu estava, en train de. É o nosso gerúndio. Estava trabalhando dessus, com ele, com l'écran, quando a tela, est devenu tout noir. Então, tela é masculino em francês. E por isso que devenu aqui não tem o ezinho e não é tout noir, é tout noir. Quando a tela ficou toda preta. Subitement. Subitamente. De repente. Tout s'est arrêté. Tudo parou. Tudo travou. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Então, aqui, o vendedor, o assistente técnico, usa vous, porque é uma relação de trabalho. Vous avez essayé, você tentou de. Aqui, eu vou usar essayé de faire alguma coisa. Eu vou tentar fazer alguma coisa. O essayé é um tentar mais geral. A gente vai ver o tom T aqui, que é um pouquinho mais específico. De rallumer, de religar. De religar, você vai allumer, e depois você vai rallumer. Indica essa repetição. Você tentou religar o computador? L'ordinateur? Depois de tê-lo, o computador, várias vezes, coloquei na tomada novamente, J'ai tenté de le rallumer. Eu tentei. Aqui, TONT a gente vai usar com algo que exige um pouco mais de esforço. Ou que exige alguma técnica. Usando TONT vai indicar um pouquinho mais de esforço. Vai indicar um experimento. Mais il ne se passe rien. Mas não acontece nada. C'est toujours tout noir. Ainda. Aqui nessa frase, toujours não é sempre. É ainda. Então, ainda está tudo preto. Je vais jeter un coup d'oeil. Eu vou dar uma olhada. Jeter un coup d'oeil. Dar uma olhada. Vous avez pensé à sauvegarder? Então, você pensou em salvar tout vos données? Doner é feminino em francês, por isso que eu uso tout. Todos os seus dados, as suas informações? Oui. Heureusement. Felizmente. J'avais tout mis sur une clé USP. Eu tinha colocado tudo. Lembra que esse adverbo aqui, ele vai entre o verbo avoir e o participe passado. J'avais tout mis. Eu tinha colocado tudo sur une clé USP. Num pendrive. Tant mieux. Ah, nós vimos o tant mieux no vídeo passado. Ainda bem. Que bom que você fez isso. Parce que le disque dur est peut-être mort. Porque o disco duro, o HD, está talvez morto. Então, talvez esteja morto, esteja queimado. A gente usa morro aqui com esse equipamento. Aí, tem uma pausa. Un peu plus tard. Um pouco mais tarde, ele volta com o computador e diz. Effectivement. Realmente. Madame. Senhora. Le disque dur est fichu. O disco rígido, o HD, está estragado. Fichu é uma palavra bem informal. É fichu. Está danado. Está lascado. É fichu. C'est incroyable. É inacreditável. Portant, c'est un ordinateur tout neuf. Portant, não é portanto. Não indica uma consequência. Aqui indica mas. Porém. Entretanto. Todavia. Mas. É um computador novinho. Então, esse tout neuf. Esse tout mais o adjetivo vai indicar. Uma ênfase. Tout neuf. Novinho. Novo em folha. La bonne nouvelle. A boa notícia. C'est qu'il est sous garantie. É que ele está sob garantia. E ela não está muito feliz e diz. C'est la moindre des choses. É o mínimo que vocês podem fazer. É o mínimo que pode acontecer. Ela não está muito grata, não. Então, esse foi o nosso diálogo novamente. Se você quiser, volta o vídeo para ler e escutar novamente. Bons estudos. E a gente se vê em breve.